Senhor Presidente, eu quero agradecer aos vereadores que já se manifestaram. Eu sei que a gente não pediu para os demais colegas para votar, mas estamos pedindo o voto, para votar em nome desta homenagem, porque nós achamos a importância do Sindicato dos Trabalhadores do Meta Lúcio, o trabalho que vem fazendo para a história da nossa cidade e da nossa região. O vereador D'Ambrosio, que conhece muito bem a sede campestre, o vereador D'Ambrosio, todo aquele espaço lá na frente, domingo, depois de passar pela Maese, eu passei lá na sede campestre. Não tinha estacionamento, não tinha estacionamento para a piscina, as pessoas, área de lazer, vereador Lucas, área de lazer nossa, estava tomada, foi feita uma ampliação, foi feita outra piscina, então estava tomada, tinha em torno de 5 mil pessoas lá na sede campestre nesse último domingo. Quero dizer que, para nós, não só as pessoas precisam de trabalho, mas também precisam de lazer. O nosso sindicato também trabalha com a questão que foi debatida até agora, um grande requerimento puxado pelo vereador Rafael, sobre a questão da saúde. Temos médico, temos dentista, temos várias assistências sociais atendidas, área jurídica. Então, o sindicato tem feito a sua parte nessa cidade e nessa região. Então, aqui estou pedindo aos nobres pares o apoio para essa homenagem, que aí faremos que o sindicato, logo em breve, já está sendo anunciado, que estará fazendo uma grande atividade em Caxias com show nacional, dia 12, que nobres pares, acho que, pelo menos, eu sei que alguns convites, pelo menos já estavam sendo reservados aqui para casa, e espero que quem estiver interessado, que a nossa direção possa trazer os convites, porque tem um grande show nacional lá na sede campestre para o dia 12, na tarde. Então, não e fora os shows que estarão presentes. Então, sim, o sindicato metalúrgico está produzindo não só a assistência social, não só a área de lazer, mas também o entendimento para a nossa população, para os nossos trabalhadores, que não é só da nossa categoria. Tem gente que é sócio, que não é só da nossa categoria, que estão sendo beneficiados por esse trabalho, por esse investimento, pelo grande passo que foi dado nessa diretoria. No tempo da pandemia, vereador Rafael, no tempo da pandemia, quando o pessoal disse que ia fazer outra piscina, eu disse, olha, é um passo arrojado, é uma dificuldade grande, o pessoal disse, olha, nós temos que ter coragem, nós vamos fazer. Nós vamos fazer que nós confiamos nos trabalhadores, porque isso aqui não é nosso, sim, dos trabalhadores. E arrojaram, e foi feito, e a piscina foi inaugurada no tempo certo, no tempo do que as piscinas. O senhor parte, vereador Rafael? Obrigado, vereador Renato. Quero parabenizar o senhor, que também é da direção do sindicato, sempre fez parte, o metalúrgico do Heberle, parabenizar todos os metalúrgicos de Caxias do Sul, a quem esteve à frente em todos esses anos, as direções, pessoas que fizeram história. E se Caxias do Sul é o que é hoje, graças aos nossos metalúrgicos, a metalurgia, aos trabalhadores e aos direitos dos trabalhadores conquistados através do sindicato. Então, o Caxias do Sul é exemplo de luta e resistência. Quero também dizer que esses 90 anos, o PDT, o nosso partido, enquanto partido democrático, trabalhista, nós ajudamos e muito nos direitos dos trabalhadores. Inclusive, o nosso partido faz parte atualmente da direção do sindicato. E, com certeza, avançaremos muito ainda na construção dos direitos dos nossos trabalhadores. Obrigado, vereador. Obrigado, obrigado aos novos pares. Então, peço o voto, se puder, unânime, por essa grande importância da entidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.